Aqui a situação era bem crítica mesmo, olhava tudo, todos os locais, no caso de corredor, salão, não tinha condição, mas nenhum de nós trabalhava mais aqui dentro. A gente ficava até sem ânimo de trabalhar, né, aqui, porque a gente não tinha onde se ia chegar, de tanta goteira, a gente chovia mais dentro do que fora o telhado, né. Já todo sucateado há mais de 20 anos, goteiras e goteiras, comprometendo fiação, comprometendo curto-circuito, né, se perdendo a parede, então por conta desse telhado antigo que era cheio de goteira, perdemos até o dentista, né, foi remanejado para outro lugar. E uma parceria nossa, né, da Associação de Exploradores, com o nosso amigo, um parceiro que estava levado em mérito, isso foi o que está se tornando real, né, de reformarmos o que nós queremos. Ao tomar conhecimento do problema, eu estive lá na UBS, no Milton, e verifiquei que era bem pior do que eu imaginava, inclusive percebi que havia no telhado, goteiras, que caiu ali no local de atendimento do médico com o paciente. E ali no UBS, atende centenas de pessoas por dia. E por conta disso, resolvi destinar uma emenda de minha autoria para resolver o problema do telhado. conseguimos, com o apoio claro da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Saúde, solucionar esse problema, que é um problema que está resolvido e vai dar mais divinidade no atendimento às pessoas ali de Santo Agostinho, em relação à saúde. E vocês sabem o quanto eu luto para nós termos uma saúde melhor, especialmente com o atendimento básico, que é o que trata ali a UBS de Santo Agostinho. Muito feliz, muito agradecido, porque tanto os colaboradores como a comunidade, ela vai ter um atendimento de qualidade. Ela já tinha, com todas as nossas dificuldades, que através da Secretaria Municipal de Saúde, através do Prefeito de Manaus, da Via Almeida, nós nunca deixamos de atender nem o usuário por todas essas dificuldades. E agora, com o telhado reformulado, com certeza, nosso padrão de qualidade vai melhorar muito mais. Quem olha vê um telhado novo, mas nós, servidores da saúde, vemos algo mais, temos uma saúde de qualidade. Nós não mudamos simplesmente o telhado, mas a forma de atendimento, dar dignidade às pessoas que são atendidas na UBS domínio, então é esse o resultado do nosso trabalho. Dava muito trabalho para limpar, para ajeitar, né? E agora não, vai ficar tudo bem, né? Que a nova reforma do telhado está uma maravilha. Então, essa reforma é necessária para que os nossos funcionários do posto tenham condições de atender a comunidade de maneira melhor e mais eficiente. A comunidade está muito satisfeita, nós, funcionários, estamos muito satisfeitos, agradeço muito o deputado Pérez. Continuem contando comigo para resolver ou para ajudar a resolver os problemas de Manaus e do estado da Amazônia. Amazônia Amazônia